São João Não há nenhum assim Pelo menos para mim Nem mesmo São José Santo António já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João Há cá um balão para eu brincar Santo António já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João Há cá um balão para eu brincar São João, vem ver as moças Que bonitas que elas são Que bonitas que elas são São ainda mais bonitas Na noite de São João Na noite de São João Não escapa um sol Rapaz, o que é que o Santo nos faz? Falco do nu O Balão Santo António já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João Há cá um balão para eu brincar Santo António já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João Tá bom, malam, para eu brincar